Vitória PCD, gente! Projeto de lei 5149 de 2020 da senadora Mara Gabrilli foi aprovada em uma comissão aí no seu trâmite pra que ele vingue e seja aprovado em definitivo. Esse projeto aqui é o que trata da não extinção da isenção de IPI, né? Se você, PCD, quer ter isenção de IPI, precisa saber sobre essa notícia aí pra acompanhar e torcer, tá bom? Então, assiste todas essas informações depois da vinheta, mas não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu joinha, que é muito importante. Já falo no começo do vídeo da PCD Center, nosso escritório de isenções aí com mais credibilidade do Estado de São Paulo e que te ajuda em tudo que você, PCD, precisa relativo à sua documentação. A gente sabe que é muito burocrático, muito difícil, muitas vezes, pra algumas pessoas e a PCD Center ajuda você a tirar sua isenção de IPI, CMS, PVA, Laudo Médico, Senegal Especial, todo o passo a passo pra você conseguir comprar o seu carro. Manda uma mensagem pra eles, tá bom? Vamos lá! Senadora Mara Gabrilli criou o projeto de lei 5149 de 2020 que tem alguns pedidos a serem feitos. Não sei se todo o PCD sabe que a isenção de IPI tem um prazo pra acabar o direito de você ter isenção de IPI, né? Toda vez é assim. Ela não é um direito adquirido, ela é um benefício que o governo te fornece. E, como todo benefício, ele tem um prazo de vigência, né? Que passa em 3, 4, 5 anos. E, quando vai acabar esse período de vigência dessa isenção de IPI atual? No dia 31 de dezembro desse ano de 2021. Por isso que essa lei é muito importante que seja votada rápido. O projeto de lei da senadora Mara Gabrilli pretende ampliar até o ano de 2026, 31 de dezembro de 2026, né? Dando aí mais um espaço de tempo pra você usufruir desse benefício. Mas também tem algumas coisas especiais, que é incluir visão monocular na lei, por mais que exista projeto tramitando, você consegue aprovação, mas mesmo assim precisa entrar na justiça e tal. E ela quer incluir na lei, né? Então, quando você der entrada na sua isenção, não precisa de nenhuma dor de cabeça, já tá incluso. E também os deficientes auditivos, né? Os surdos, também serão incluídos aí nessa nova isenção de IPI que a senadora tá pedindo aí pra ser prorrogada até 2026. E o que aconteceu? No mês passado, no dia 19, ele entrou na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Pra ser avaliado o texto aí do relator, que é o deputado Marcelo, o senador Marcelo Aro, né? Ele fez um texto e ele entrou nessa comissão. Vamos lá. Na comissão foi votada e foi aprovada. Agora ela tem mais duas comissões pra passar, que é a Comissão de Finanças e Tributação, que é ver de onde sai o recurso disso, creio que não teremos problema, depois da Constituição, Justiça e Cidadania. Após essas duas comissões, ele vai pra votação no plenário. É importante você acompanhar, porque mais ou menos aqui em cada comissão demora um prazo aproximado de um mês, né? Então, dentro de dois meses, teremos essa votação no plenário, no Senado, na Câmara dos Deputados, pra que se torne lei. E é muito importante que isso ocorra antes do fim do ano, porque se esperar, chegou o fim do ano, acaba a isenção de IPI. Mas cremos que tudo isso vai acontecer no prazo correto. Mas já vim anunciar que foi uma vitória. Já passamos por uma comissão, creio que teremos mais duas comissões, vou informar vocês, mas fica atento, tá? Porque é o seu direito sendo discutido lá. E é muito importante que você saiba o que está acontecendo e cobrar os deputados e senadores corretos. Senadora Mara Gabrilli deu um tiro certo aí nessa ampliação até 2026, nessa inclusão dos deficientes monoculares e auditivos, tá bom? O senador Marcelo Ado também fez um bom relatório. E vamos torcer pra que tudo ocorra, corra e transcorra até o final sem nenhuma novidade, seja aprovado. E até 2026 a gente possa usufruir desse benefício. Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto, trazendo informações pra vocês e tchau!